Eita o nordestino feliz aí ó, Santa Cruz do Inharé, olha a chuva aí ó, graças a Deus meu Deus, muito obrigado Senhor, olha aqui o santo diabo que já agitou, está virando um açude aqui um açude mana? Olha o queuahaha Vou falar aqui o nosso trabalho? as plantas agora vai crescer e a terra é boa aqui no nordeste